Olá galera, sejam bem-vindos, um vídeo aqui no nosso canal NerdHack, eu sou o Elin Então você que não vai ser bem-vindos, deixa o like pro lado do compartilho, se inscreve e ativa o sininho de bora lá TK Raps, lançou Gear 5 Luffy One Piece, gomo gomo no TK Raps Só bora lá, 3 minutos e 39, mano, não esperava o som do Luffy tão rápido do TK Mano, o TK já quis surfar na onda do Gear 5, né, eram os que estavam faltando na lançação de Gear 5 Então bora pro react não só, mas eu não saio pros membros além de vários vídeos, inclusive o grupo na zap, servidor do Ford Galera, quase 23k, bora galera, falta 300 inscritos, pode se inscrever, mano, eu sei que até o meu aniversário dia 7 de outubro Não vai dar tempo, mas vamos tentar bater até dia 15 de outubro, que é aniversário do canal, 3 anos de U, Nerd React Então bora lá, Rodeo Nerd! Bom, galera, gostaram do visual novo, cabelinho cortado na régua, bora pro react Ajustar aqui, 3 minutinhos e 39, 1, 2, 3 e play, play Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Passando as mais Mano, o que é isso? Nossa! Foda! Taroukadei. Nossa! Feito! Chega logo pra não Kaido. Diguei pra velha e se apavorou. Engoleu então você se lascou. Estômago em fogo. Agora começou o combate. Se prepara que aqui não tem empate. Sem rolação que tá ficando o date. Porra aqui simultâneo eu vou dar check ma ma. Aperto tudo arredor. Chega mais Kaido que eu vou lutar vindo. Rodófio de borracha na sua cara. Meu ataque de derrubo é bruto. Vejo nossa cara tá ficando puto. Nesse modo eu tô tipo absoluto. Desse atributo agora descruto. Então me encara. Tô pronto pra brigar. Coração faz o cromado. Rapidamente acelera essas quadrículas. Tô no clube com o tese. Olha pra você seu poder é médio. O golpe tá só que o corrado é remédio. Tá audio boy se tornou privilégio. Tese, tese, tese. Quando eu me atacar falho. Recebo meu golpe. Kaido é gomu 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 gomu. É gomu gomu gomu. Lembrei. Gomu não gomu não. Gomu gomu não. Gomu gomu não. Gomu gomu não transformo tudo em borracha. Relevando o haki. Eu vou passando várias manchas. Superando a machafor. Eu entro na fara. Gia, guia, guia. Gia, guia, guia. Olha pro céu trovão. Pega a porta da mão. Só tem uma mágica ligada. Que é a macha ré. Eu vou te dar um chocão. Me milhar de voz na mão. É proteção. Sou a condução. Eletricidade. Flipê-la pro raio. Fica chocado. Então se prepare. Gomu gomu gomu. Gomu gomu não caminhe. Que isso. Que uma pesada. Mano. Eu nunca vi o TK nesse flow mano. Peraí, estão demais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só O que é isso? Mano Que fase O TK tá mano Já foi aquele Puta soco no estômago Que foi o Rocket Raccoon lá mano Que som triste mano Depois o Eu Nunca Desisto Foi uma vibe bem mais pá Tá ligado? Lá em cima E agora essa mano bem flowzera mano O bagulho... trepizão, mano, foi bem mano, acho que foi o mais diferenciado que eu vi ele trazendo, até, não, um dos mais diferenciados mano, porque o do Rock Chapon também foi sacanagem e sim absurdo demais, e é isso não é à toa que o Bravo já tá rumo aos 2 milhões né, porque o pai merece e é isso, espero que gostar do vídeo, mano, teca foda demais, tamo juntão eu posso a mão, e falou! E aí